Tudo bem? Esse vídeo vai ser pra você que tá pensando em castrar o seu bichinho, né? Quer saber como que é feita essa cirurgia? Quantos pontos que dá? Onde que corta? O que que tira? Quanto tempo o cachorro vai ficar na clínica, né? A cirurgia de fêmea é mais complicada? O que que eu vou precisar depois no pós-operatório? Vai entrar num dia? Vai sair no mesmo dia? Então assim, essas perguntas são muito frequentes, tá? Então eu vou tentar eliminar todas elas aí num vídeo bem curto pra você que tá pensando em castrar. Primeiramente, pensando em castrar, gente, já é um grande benefício, né? Já falei num outro vídeo também os benefícios, ó. Castrar o macho. Você evita câncer de testículo, que é o sertolioma. Estresse, gente, porque o cachorro fica o tempo todo estressado. Câncer e hiperplasia prostática. Você evita também a maioria desses tumores, tá? Então assim, é super bom castrar o macho. Qual que é a vantagem principal também de castrar a fêmea? Evita câncer de mama, gente. 95% das cadelas castradas, principalmente aí antes de um ano, não desenvolve aqueles tumores na mama. Não sei se você já viu uns cachorros que tem uns câncer grandes, aquelas pelotas na mama. Então a castração evita a maioria desses tumores. Evita câncer de ovário, evita também a piometra, aquela infecção que dá no útero, que tem que fazer uma cirurgia de emergência. Por quê? Na fêmea, gente, o que é retirado? É retirado o útero total e os dois ovários. Então esses ovários que são retirados, tá? Que fica dando aquele cio a cada seis meses, é o que faz, que aumenta a predisposição do animal ter o tumor de mama. Então a partir do momento que você castra o seu animal, você vai ter vários benefícios, né? Aí o macho também, muitas pessoas reclamam que fica marcando território. Vai castrar, vai melhorar? Vai melhorar, gente, mas também não vai fazer milagre, tá? Ele vai parar de ficar marcando território demasiadamente, porque ele sente o cheiro, então ele fica todo estressado com a parte hormonal. Então assim, melhora muito também a demarcação de território. Na fêmea, vou pegar uma cachorrinha aqui, uma cadela, fingir que é uma cadela, né? De verdade, que não é. Pra vocês terem uma noção, cadelinha, tirar a máscara do Landovete, que eu ganhei. Ó, então a cadelinha, a incisão é feita aqui, ó, abdominal, tá? Então é feito um corte mesmo na barriga, né? Aí muita gente pergunta, ah, mas vai ficar grande, né? Tem como fazer pequenininho? Tem como... Gente, é muito relativo, depende de cada animal, tá? Depende do tamanho. Então uma média, uma cachorrinha desse tamanho, seria um cortinho assim, ó, pra você ter uma noção. Isso é uma média, gente. Aí tem gente que fala assim, ah, mas eu levei em tal lugar e os pontos estão de fora a fora. Gente, castração não é uma cirurgia tão simples, né? Igual todo mundo fala, ah, leva pra castrar meia hora, tá pronto. Não é assim. É uma cirurgia, né? Tem todo depois um pós-operatório. Então assim, abre mesmo toda a cavidade abdominal pra poder tirar útero, ovário, cérvix, tira tudo, né? E depois é dado os pontos. Toda cirurgia tem risco também, às vezes, de dar uma complicaçãozinha e precisa abrir um pouco mais, tá? Então isso é comum, pode acontecer, pode acontecer, tá? Então, mas o veterinário vai te explicar tudo isso, porque cada caso é um caso. Então assim, vai ficar um cortinho, mais ou menos assim, na barriga. Esse cortinho você vai ter que cuidar dos pontos, né? Ah, o que é cuidar dos pontos? Gente, é fazer a limpeza do jeito que o veterinário vai te passar, tá? Geralmente de uma, duas vezes por dia. Aqui eu, né? Falo pra vocês fazer de uma, duas vezes por dia a limpeza, nesse pontinho. Vai tomar remédio de manhã e vai tomar remédio à tarde. Porque tem que tomar um antibiótico e tem que tomar também um analgésico. Porque, gente, é uma cirurgia, é um corte, né? Então tem que fazer todo esse pós-operatório. E no macho é mais simples? Sim, é mais simples por quê? Porque no macho é feito uma incisão aqui atrás, na bolsinha escrotal ou pré-escrotal. O corte é bem menorzinho, né? E é retirado os dois testículos, né? Tira os dois testículos e aí é feito um pontinho. Ah, então não precisa fazer pós-operatório? Claro que precisa, gente. Do mesmo jeito, tá? Porque se o animal mexer ali, lamber, tirar os pontos, isso vai infeccionar e pode virar uma coisa bem mais séria, né? Ah, mas o ponto caiu sozinho. Fiz ontem, o ponto ontem já não tava mais ali. O ponto geralmente é nylon. E o ponto não cai sozinho, tá? O que cai sozinho ou que absorve vai ser isso aí depois de 20, 30 dias. Por exemplo, um fio absorvível. Então o ponto não cai sozinho. Vai precisar cuidar, não deixar o animal ali lamber, não deixar ele coçar, porque ele pode tirar, tá? Tem animal que nem mexe, mas tem bichinho que mexe. Então o que você vai precisar fazer, né? Você vai ter que ter aí, gente, não adianta fazer a cirurgia, ah, eu vou trabalhar e largo lá o bicho o dia inteiro sozinho. Não é assim, tá? É um pós-operatório. E você vai ter que ficar de olho, porque uma pessoa ainda sabe pedir e tal, o animal não sabe. Então você vai ter que ficar de olho pra ele não lamber aqueles pontos. Então, duas opções bem legais. Além de você precisar de sete dias, tá? Sete dias você vai ter que se dedicar ali, que é o período normal de cicatrização. Alguns podem retardar um pouquinho mais, né? Mas o período mínimo ali seriam sete dias de cicatrização. Pros gatos, pras gatas, em média oito dias que eles têm a cicatrização um pouquinho mais tardia. O que você vai precisar, gente, num pós-operatório? Colar elisabetano. Tá? Tem esse flexível, tem um outro que é mais duro. Vai colocar... Deixa eu ver se dá pra colocar aqui. Ó, nesse sentido aqui. Não ficou tão bonito, mas é isso daqui, ó. Tá vendo? Você fala, ai, coitadinho do cachorro, gente, não consegue comer, não consegue tomar água. Gente, é um sofrimento, mas é um sofrimento necessário, porque sete dias passa rapidinho. É muito melhor você deixar ele ter um sofrimento, que não é um sofrimento grande, né? Mas é muito melhor você cuidar pra depois tirar esses pontos e ficar 100%, tá? Então, assim, eu sempre recomendo, gente, não tenha dó do bichinho de colar. Eu sei que a gente fica com dó, mas é necessário. Eles não entendem que não pode mexer nos pontos, que não pode lamber, né? Então, eles acabam mexendo. Então, você coloca o colar, aí você fala assim, ah, mas ele vai conseguir comer e tomar água? Porque tá a cabeça do cachorro, tá? Ele vai conseguir comer e tomar água com o colar? Vai, gente. Você coloca uma vasilha com o diâmetro menor que o colar e você vai ver que seu bichinho é muito mais inteligente do que a gente pensa, né? Eles conseguem se adaptar numa boa. É que tem alguns que reclamam ali na hora. Gaia, não vai derrubar meu fio, hein? Olha o Gaia aqui, ó. Vou mostrar a Gaia. Ai, o meu amor da minha vida. Então, assim, tem alguns bichinhos que vai reclamar, vai se debater um pouquinho, mas, gente, não é muita coisa, tá? Então, ajuda muito. Outra coisa também que tem, roupinha cirúrgica. Ó, roupinha cirúrgica, você vai colocar, tem um zíper, você, no caso da fêmea, né, que vai ter aquele cortinho na barriga, você vai abrir, passar o sprayzinho de séptico que o veterinário vai te passar e fechar. Tá, trocar esse curativo aí, geralmente, uma vez por dia. No macho, ele vem também com uma aberturinha própria pro macho, tá? E aí você consegue. Só que do macho, geralmente, você tem que tirar a roupinha, passar o sprayzinho ali onde vai ficar o cortinho e depois colocar de novo. Então, roupinha cirúrgica. Ah, então eu vou colocar só a roupinha, não vou colocar o colar. Gente, você vai ter as sete dias ali de olho no seu bichinho. Cada um vai responder de um jeito. Se você achar que só com a roupinha ele vai ficar numa boa, perfeito. Ah, ele é muito ativo, muito feliz, não para um minuto. Meu, coloca a roupinha e coloca o colar junto, não vai fazer mal, tá? E existe alguns casos também que a gente faz aqui, de alguns animais que são extremamente... A moto acabou com o meu vídeo, mas eu não sei cortar, gente. Tem alguns animais que são, assim, extremamente... Como é que eu falo assim? Hiperativo, não para um minuto e tal. Então, às vezes, converso com o veterinário que existe a possibilidade de dar um calmante, um sedativo pra eles durante esses sete dias de pós-operatório, né? Vale a pena deixar ele mais calmo, mais tranquilo, pra ele não ficar pulando muito e não correr risco de arrebentar os pontos, que isso aí é bastante sério. Outra pergunta também, todo mundo fala assim, ah, e aí, posso então já levar direto? Como que funciona? Gente, geralmente o veterinário vai agendar um dia antes, tá? Ou até no mesmo dia, pra quê? Pra fazer um exame pré-operatório. É um examinho de sangue, tá? Um exame de sangue de rotina. Por quê? Pra ver se o animal não tá com anemia, se não tá com a plaqueta baixa, às vezes tá com algum problema renal que você não tá vendo. Então, no exame de sangue ele vai dar vários indícios, tá? Se a ureia creatinina tá alta, tem um indício de problema renal, então vamos investigar. Então, sempre ele vai pedir um exame de sangue antes, né? Pra depois fazer essa cirurgia, que aí é mais seguro, né? Vamos supor, o animal tá com a plaqueta super baixa. Pô, é uma cirurgia simples, mas ela pode sangrar um monte. Por quê? Porque não vai ter coagulação. Então, por isso é importante o exame pré-operatório, tá? Outra coisa também, vamos supor, vai fazer a cirurgia amanhã, né? O que você tem que fazer? Um exemplo que fosse amanhã. Hoje, 10 horas da noite, né? Você vai deixar o animal em jejum pra levar no outro dia na clínica, 8h30, 9h, jejum. A água pode? Não, a água também não pode. É jejum, é jejum, tá? Como igual o de humano. Então, sem comer, sem tomar água, durante pelo menos aí 8h, leva na clínica jejum. Ah, escapou e comeu? Aviso o veterinário e remarca a cirurgia, gente. Porque, assim, realmente alguns casos podem complicar, tá? Então, assim, no geral, essas são as principais perguntas que o pessoal faz aí no sentido de castração, mas castração é um ato de amor, gente. Ajuda muito o animal, tá? Principalmente aí a não ter essas doenças futuras, né? E principalmente são animais aí que às vezes ficam procriando, né? Também é um desgaste muito grande aí pro bichinho, tá bom? Gente, muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.